Nós somos menininhas, somos menininhas! Olha o meu ataque! Olha o meu ataque! Eita! Bling! Opa! Caralho! O cara foi o puta arma lá! Como é que eu pulo? Esse! Como é que eu pulo? É o C! Letra C, Louis! Eu não to te jogando! Pera ai! Abaixo do jogo! Ae! Ah, tem do Cucu! Eita, peguei um triple Cucu! Mas pulou pra caralho! Fiquei agaçando especial ai! Você vai ver na hora que chegou a bosta! Eita! Fiquei agaçando! É, né? Pois era! Eu usei porque tinha muito vídeo! Eita! 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 Se o ataque normal eu vou ter medo de você! Ai! Eu to ficando atacado por trás! Você ta level 3! Eu to quase sem vida! O caralho pra morrer assim! Mami? O meu nome é Dami! É... Eu fui Madoka! Madoka Kanami! É o jogo tão kawaii, tá ligado? Né? Ué! Ah, é por aqui! Ah, tá! Legal! Eita! Meu Deus! Nossa! Eu dou que é muito a pena! E até demais! Nossa! Rolou! Poupou de level! Eu vi um batido muito tryhardando, tá ligado? Que inveja! Ué! Eita! 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 Achei! 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 Fico sem prova! Meu Deus! Tô dançando! Que que isso? Que? Essa porra faz eu dançar! Ué! Legal que você tá com 27 mil pontos! Acho que eu fiquei dançando só pra você que bota, ligado? Eu dei algum tipo de bônus! Tô zoando! Tô zoando! Tô zoando! Na verdade eu acho que isso daqui é espeto, perigoso! Ela é, mano! Meu Deus! É? Meu Deus! Apelei! Não, não consegui apelar! Pergou muito, hein! Eu não consegui apelar porque... Ah, é a minha vida! Eu morei! Fique aqui embaixo, rápido! Peraí, peraí! Vamos deixar eu carregar aqui! Minha vidinha! Oh! Onde que eu ando? Haha! Eu tô atirando pro lado errado! Haha! Entendi porque que você tá com 20 e pouco mesmo! É? Eu tô gostando mais de você! Ai! Não! Não! Porque você tá roubando! Essa! Mas tem essa! Eita! Eu não alcanço que ela tá lá em cima! Meu Deus! Nossa! Aqui, ó! Mano, tem como eu atirar pros dois ladinhos, ó! Que foda! Vixe, bota! Meu Deus! Meu Deus! Merdeza! É um Dolocepap! Tem! Tem Z-9! Mato Dolocepap! Ó, Link! Eu entendi como que funciona, né! Olha só! Fazer eles tão aí junto perto! Meu Deus! Meu Deus do céu! Não! Ah, ele tá me atacando. É mesmo, é? Cadê? Ele não tá perdendo vida. Como assim? Ah, ele tá perdendo sim, Link. Não, não, ele tá com... Olha, Link, já fiz um combinho pra mim aqui. Ah, tá. Nossa. Eu vou morrer. Link, me salva. Eu não tenho como! Não dá! Toca a pata, corre! Desvia! Não! Me guia! Não! Ih, alguém tá me ligando. Você viu? Você viu? Por que que tem alguém me ligando? Eu não sei, eu gosto da pessoa. Link, matou porra. Porra de me ligando, desgança! Ai! Ahi! Mata porra! É! Mataram, você! Me ligue... Ah, mano, o velho tá me ligando, na moral. Sai daqui. Agora você Lady neuve! Que vive! Tomando um ful, bicho do Baron! Ah não, mano! Ae, eu! Ae, eu! Ae, eu! Ae, eu! Salvamo o mundo!